Se da mão de Deus recebemos os bens, por que não suportaremos os males? Dos Moralia sobre Jó de São Gregório Magno, Papa Paulo, vendo em seu íntimo as riquezas da sabedoria e sendo externamente um corpo corruptível, exclama Temos este tesouro em vasos de barro No Santo Jó, o vaso de barro sofre no exterior os rasgões das úlceras Dentro, porém, continua íntegro o tesouro Por fora, é quebrantado de chagas Dentro, a perene nascente do tesouro da sabedoria derrama-se em palavras santas Se da mão de Deus recebemos os bens, por que não suportaremos os males? Bens são os dons de Deus, temporais e eternos Males, para Ele, são os flagelos do momento Diz o Senhor pelo profeta Eu, o Senhor, e não há outro Formo a luz e crio as trevas Produzo a paz e crio os males Formo a luz e crio as trevas Quando pelos flagelos são criadas exteriormente as trevas do sofrimento No íntimo, pela correção, acende-se a luz do Espírito Produzo paz e crio os males Voltamos à paz com Deus quando os bens criados Porém, mal desejados Por serem males para nós, se transformam em flagelos Pela culpa estamos em discórdia com Deus É justo que pelos flagelos retornemos à paz com Ele Quando os bens criados começam a causar-nos sofrimento O Espírito, assim castigado, procura humildemente a paz com o Criador É preciso considerar com muita atenção Nas palavras de Jó, contra a opinião de sua mulher A justeza do seu raciocínio Se recebemos da mão do Senhor os bens Por que não suportaremos os males? Grande conforto na tribulação É, em meio às contrariedades Lembrarmos-nos dos dons concedidos por nosso Criador E não nos abatemos em face da dor Se logo nos ocorrer à mente o dom que a reanima Sobre isto está escrito Nos dias bons não te esqueças dos maus E nos dias maus lembra-te dos bons Quem recebe os bens da vida Mas nestes bons tempos Deixa inteiramente de temer os flagelos Cai na soberba pela alegria Quem é atormentado pelos flagelos E nestes dias maus Não se consola com os dons recebidos Perde pelo desespero o equilíbrio do Espírito Assim sendo Faz-se Mister unir os dois De modo que um sempre se apoie no outro A lembrança dos bens Modere o sofrimento dos flagelos E a suspeita e o medo dos flagelos Inquietem a alegria dos bens O santo homem com suas chagas Para amenizar a opressão do Espírito Em meio às dores dos flagelos Pensa na doçura dos dons Se recebemos da mão do Senhor os bens Por que não suportaremos os males? O santo homem com suas chagas